E essa é mais um dos vaqueiros, Ramon e Randinho Já é noite de novo, e olha eu aqui sou prefeito do álcool dentro do meu corpo Eu querendo você e você tá querendo milhares de outros, que são só outros Camarra vazia, tô na pele e vou voltar pra ex, porque o que ela fez ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três, vazia, você foi tão fria Que o amor cruel me levou pro céu e me jogou de lá Eita coração idiota, tu usou e fui amor e o besta ainda te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota, tu usou e fui amor e o besta ainda te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Já é noite de novo, e olha eu aqui sou prefeito do álcool dentro do meu corpo Eu querendo você e você tá querendo milhares de outros, que são só outros Cama vazia, tô na pele e vou voltar pra ex, porque o que ela fez ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três, vazia, você foi tão fria Que o amor cruel me levou pro céu e me jogou de lá Eita coração idiota, tu usou e fui amor e o besta ainda te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota, tu usou e fui amor e o besta ainda te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Ramon e Ramon e Ramon, falando de amor e cantando o vaguejado